Ministério Público, Rousseau Tribunal, a condenar Guido Caso Tráfico, Droga ou Cadeia Tina de Sanolores em Lima. Enquanto defesa, Rousseau Tribunal, ato absolve. Ia julgamento a alegação final para Caso Tráfico no sítio, a droga deve envolver Guido CBM, quarta-feira, Procuradora Lídia Soares no Hernani Rangel, Rousseau Tribunal, a condenar Guido ou Cadeia Tina de Sanolores em Lima, mas o advogado Fernando da Costa, Rousseau Tribunal, ato absolve. Ia cliente, Rousseau Caso, também considera-la envolver direta. Mãe be haré, argido ne culpa né, mai hende be. Será que ni hallo transação direta, ho, emma estrangeiro né, nergianuida né, ni hallo transação direta, car ni sou apenas, simu, cosi, nergianu né, hatete de an kata, ai juda, simuela, hau, ni a sessandane, hodit, haruka, lori, elabaya tambua. Tu e defesa ni ha entendemento, nebema kiha, defesa, Rousseau Bayha Tribunal, ato absolve, argido, ato absolve, argido, ho, si, crimine, nebema, o Ministério Público condena. Arguido, CMB, capurado, ialoron, san lorresinhado, flanzanero, ineservi, se fatem, timor, plaza, dili, tamba, desconfiatama, droga, metim, resta, tu e acusação, Ministério Público, droga, o tipo, éxtase, quilograma, atolo, encera, e apacote, compressor, AC, carreta, nebeta, malihusia, aeroporto, internacional, Nicolo, Lovato, com moro, dili, ialoron, toronolo, fulano, dezembro, tinan, rihun, rua, san lorresinhado, arguido, acusado, contra lei, droga, número, rua, barra, rihun, rua, san lorresinhado, artigo, si, ao ameaça, cadeia, tinan, lima, toronolo, zão da costa, ba, RTTL.